E aí, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu, do seu e do nosso canal. Galera, hoje, ó, movimento frenético, né? Quase arrancando as estribeiras. Bom, pessoal, chegou para a conserta agora um nebulizador da marca G-Tec, né? O que a gente trouxe para cá é todo desmontado. Eu só montei para poder mostrar para vocês como desmontar, né? Falou que parou de funcionar. Deu um estalo e parou de funcionar. Bom, meu amigo e minha amiga, sejam todos muito bem-vindos a mais um super vídeo aqui do meu, do seu e do nosso canal. JR Serviços e Chaveiro, trazendo sempre o melhor de consertos para vocês. Bom, você que ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita esse momento e se inscreve. Já deixa um like para nos ajudar, né? Ativa o sino de notificações, compartilha os vídeos, comentem bastante, galera! Você mesmo está assistindo esse vídeo, mas não é inscrito, se inscreva aí, ok? Para quem não me conhece, ainda me chamo Jones. Eu sou técnico mecânico de pequenos e médios eletrométicos. Bom, galera, então vamos lá? Pelo que eu já estava aqui observando, né? Ó, vou ligar aqui na energia para vocês verem. Liguei na energia. Aqui é a chave liga e desliga. Então, aqui você liga, ó... Você muda a posição e ele para, ó... Gente, cabo de energia partido aqui, ó... Eu vou ter que abrir novamente. Vou tirar aqui essa mangueirinha de silicone. Tem mangueirinha por onde passa o ar, né? Da nebulização. Vou botar ele assim. Tirar aqui esses parafusos. Tá vendo, galera? Ele veio todo desmontado. Só esse parafuso aqui, que deve ter quebrado lá, ó... Na casa dele. Ao retirar daqui, né? Ficou preso aqui, lá. Ficou preso pelo estojo. Só que ele roletou a cabeça do parafuso lá dentro, ó... Peraí para vocês verem, né? Ela está roletada. Bom, isso aqui é o de menos. O que a gente precisa ver, pessoas? É isso aqui, ó... Esse cabo está quebrado aqui dentro. O que eu vou fazer, galera? Aqui a gente vai ter que cortar esses cabos aqui. Cortar aqui. Tirar tudo daqui de dentro, ó... Flexível, né? Que é a saída aqui do aparelho. Para depois, gente, passarmos o cabo aqui por dentro novamente. Não sei se vai dar a gente aproveitar essa peça aqui, ó... Mas eu quero aproveitar ela sim. Se ela não tivesse partido aqui, ó... Eu colocaria ali no torno e usasse aqui uma broca aqui, ó... Para furar aqui, gente... Para arrancar esse miolo aqui de dentro. Mas eu vou fazer isso. Vou colocar aqui no torno. Vou pegar uma broca e fazermos um buraco de fora a fora só para tirar o miolo de dentro desse flexível aqui. Para a gente fazer passar o cabo de volta ali dentro. Vou usar esta broca aqui, ó... Está aqui na função para furar, né? Pronto. Tirei todo o miolo daqui de dentro. Agora a gente vai passar o cabo de volta por aqui. Para que ainda fique um pouquinho apertado, né, galera? Temos que usar uma broca mais grossa. Tirar esta broca. Então, colocamos outra. Vamos usar esta broca aqui, ó... Acho que resolveu o problema, né? Vamos retirar aqui só esta última espiralzinha. Bom, vamos transpassar o cabo aqui por dentro, ó... Beleza, galera! Agora a gente vai abrir o cabo de energia com o estilete... Para fazermos a emenda lá dentro. Exportar aqui... Decapar estes dois fios, o marrom e o azul... Aqui também, ó... Para emendarmos. Para emendar... E para selar esta emenda... Vou usar aqui, gente... A fita isolante mesmo. Esqueci que eu estou sem o aquecedor ali, que é meu isqueiro. Era para ter comprado e esqueci. Então, eu ia usar aqui o tubo termo retrátil aqui. Mais bem feita a isolação aqui, o isolamento, vai ficar bacana. Bom, agora, pessoas... Gente, olha que vacilo que eu dei, né? Coloquei a peça invertida, galera. Deixa eu ver. Vamos tirar isso aqui. Isso aqui, gente, olha... Não era para entrar assim, não. Era para entrar ao contrário, ó. Assim. Isso. Vamos emendar novamente. Ainda bem que deu para reparar. Imagina se eu tivesse soldado isso aqui, né, pessoas? O cliente falou que ele deu um estouro, né? Fez um barulhinho. Como se eu tivesse pequeno curto. Com certeza, nesses fios aqui, por eles terem partido, ao encostarem ponta com ponta, fechou esse curto e fez esse barulho que o cliente ouviu. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, olha. Uma vez eu fiz isso, eu vou mostrar para vocês novamente. Vou passar a cola aqui, gente. Cola seca rápido, né? Para que ele fique nessa distância aqui, ó. Esses piquinhos são danados para entupir, né? Caramba! Deixa eu desentupir ele aqui. Esse aramezinho aqui dá certo. Pronto. Vamos ver se a cola agora vai descer. Prontinho. Vamos passar agora o flexível para cá, ó. Beleza. Ele vai travar aqui. Mesmo assim, aqui pela frente, eu vou passar ainda, galera, uma abraçadeira, porque, para não correr o risco de a pessoa puxar esse cabo, soltar daqui do flexível, né? E arrebentar os tris lá dentro. Pronto. Beleza. Vamos encaixar tudo de volta. Aqui embaixo, né? Essa peça aqui, assim. Isso aqui, gente, é o porta fusível dele. Vou deixar para fora. Quando eu botar a tampa aqui, é só encaixar para dentro. E a chave liga e desliga também. Vamos colocar aqui a outra lateral. Assim. Ó, encaixou. Aí a gente põe o porta fusível. E aqui encaixa a chave. Beleza? E vamos colocar os parafusos de volta, né? Esse aqui, esse aqui e esse aqui. Tirar aqui a broca. Botar a ponteira Phillips. Vamos parafusar. Vamos ver agora, galera. Vamos ver. A chave que está na posição de desligado. A voltagem dele está em 127 volts. Ligamos na energia. E... Beleza. Vamos ligar aqui, ó. A mangueirinha de silicone, onde sai o ar. Aqui, né? Então, está aí, pessoas. Mais um trabalhozinho realizado com sucesso, né? Repara aqui, um nebulizador da marca GTEC. O que aconteceu aqui, galera? O flexível, ele ajuda, sim, ao cabo, né? A demorar a quebrar. Porém, nesse caso aqui, de tanto mexer para baixo e para cima, acabou cortando os fios e fechou um leve curto aqui, só que quando eles entraram em contato entre si. Resolvido esse problema, o nebulizador voltou a funcionar. Beleza? Bom, meus amigos, ficaremos por aqui, tá? Vejo vocês nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Viva o Rock e até mais!